Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem tá falando é o Darkness e estou de volta com o canal Valkyria Depois de um bom tempo sem gravar, eu acho que dois ou três meses, mas estou de volta É, demorou, mas estou de volta Eu sou atrapalhado, às vezes eu sou esquecido, mas eu tô de volta Tá, brincadeira, eu me culpei demais trabalhando e também ocupando e fazendo guerra Fiz tanta guerra, perdi tanta guerra e venci tanta guerra que eu tô transtornado aqui O volume tava muito alto Enfim, o que eu queria dizer aqui é que eu tô voltando com o canal, velho Faz muito tempo que eu não tô gravando, então eu voltei a gravar, tô com essa intro aí de merda Eu que fiz essa intro, então... Pode esculhambar Eu não tenho quem faça minha intro, também não estou procurando Então, não, eu não tô desmerecendo quem tem pessoas que fazem a intro Mas eu não gosto daquelas intros, eu não gosto mais de usar intros Que sejam, tipo, o nome do canal e vindo aquela série de dislexia na tua cara e voltando direto Então, meio que eu não tô mais afim e não estou querendo usar esse tipo de intro Então, eu estou começando a criar minhas próprias intros Tá uma losta, mas eu não tô nem Enfim, estou voltando com o canal, tô voltando a gravar, tô muito feliz com isso E eu quero dizer que minha internet tá muito lenta, que ainda não entrou no jogo Não sei o que que tá acontecendo, que bonequinho da Manny ainda tá jogando Que sim, eu chamo de boneco da Manny Eu não digo que é um monstrozinho, porque pra mim é um boneco da Manny Ele é uma deus e tal, mas olha o monstro que quiser que é um boneco Estamos encerrando a torre É, acabou a torre de Van Halen Estamos fora desse céuzinho aí E, deixa eu ver, além disso, acabou também a história da Manny Estamos com uma connect nova, parece Vieram uma carralhada de heróis novo Parece que o pessoal da desenvolvedora foi lá no Japão e disse Ah, eu vou querer esse daqui, eu também vou querer esse daqui Não, 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 esse daqui não Agora não Traz a Ivete Traz a Ivete Então trouxeram o evento das estrelas que teve, não fiz, tô muito triste Perdi o Jin Eu queria ter feito, só que eu fiquei sem dinheiro pra comprar a Dima E também não tinha Dima também pra gastar Estou querendo poupar, mas tá foda E sim, eu gasto dinheiro no jogo Com isso eu comprei um pacote de 30 dias de Vigor E também de 30 dias de bilhete E 15 dias de Dima Então quando acabarmos o Dima, eu já sei que eu tô na metade do caminho pro Vigor acabar Desculpa O que mais eu queria dizer? Ah, eu queria dar ênfase aqui em algumas coisas Tipo É, upagem Tipo loja, tipo ferreiro, tipo guilda Guilda Tenho muita coisa pra falar sobre Os novos heróis também teria que falar, mas Aquele gostinho demais que tem de heróis, de jogabilidade Deixa pra depois Eu queria falar aqui sobre a loja principalmente Pois é um ponto que eu nem cheguei a tocar Falei sobre ferreiro, falei sobre guilda, falei sobre isso e aquilo Mas eu ainda não cheguei a tocar sobre a arena E sobre a loja Que é um ponto muito importante no jogo Porque A minha internet tá muito lenta e não tá querendo carregar o jogo Isso se o jogo não quiser entrar em manutenção Porque eu tô gravando as 1h54 da manhã Não sei como a minha mãe ainda não acordou pra dizer pra eu ir dormir Uriel, vai dormir Tu não dá Bom, hum, tirando isso Eu não tô conseguindo dormir Se eu for parar de gravar isso daqui Eu vou jogar mobile Hum, enfim A loja e a arena são pontos que eu ainda não cheguei a tocar E são pontos cruciais pra quem joga Valkyria E eu não tava querendo dar detalhes sobre isso Porque quem mexe com a arena e quem mexe com a loja Você vai ter vantagem e vai saber administrar melhor a sua conta E vou para a gravação Voltei aqui Infelizmente minha internet caiu E eu tô usando os dados móveis da minha operadora Não vou dizer qual Mentira É Netflix Bom, estou aqui na galeria dos meus heróis Primeiro porque eu queria mostrar como estão eles Atualmente já estou com alguns já upados Quase no full roxo Alguns já estão também na categoria roxo O resto tá tudo no azul menos um Que é o Pocotó Eu chamo de Pocotó O resto tá no verde Tô com uma preguiça pra caramba De deixar ele no azul Eu estou com tendência de deixar todos no azul Para eles terem quase o mesmo nível de De orbs Tirando isso Opa Tá O Pocotó Coisa de bunda pra gente Tirando isso alguns já estão no rosto Pois são meu preferido Outros não são e foram sem querer E com isso estão ficando forte Estou deixando eles mais forte Primeiro vamos ao ponto que eu queria dizer A loja A loja é o ponto onde você vai fazer trocas de itens Exemplo, você vai ganhando mana, frascos de mana Não, ele não serve pra fazer outra coisa A não ser você vender Então você só tem frasco pra vender Então você não pode fazer mais nada com ele a não ser vender Vai conseguir mais mana Conseguindo esses mana Você vai fazer aquelas outras coisinhas que você já conhece Na primeiro tipo de loja É a convencional Temos aqui a nossa hindu Que tá dizendo oba Você aperta ela e vai dizer Somos amigos, não somos Oba Sim, ela solta frases Só que ela não fala infelizmente Aqui você vai gastar mana e você vai gastar dima E é caro Então essa loja eu não uso Porque Cara, eu não vou gastar dima Pra comprar um frasco de mana né E também não vou gastar meu mana pra comprar Óbvio que eu posso ter nas missões No segundo temos o ferreiro Que é onde você vai gastar muito menos Por quê? Porque você vai gastar em frasco Não, não vou gastar em frasco Eu já disse, em frasco você vai conseguir Mas os equipamentos que você quer comprar Ou que você poderá comprar Os melhores são caros Exemplo, essa espada aqui só brilhante Ela custa 19 De tantas vendas que eu já vi Eu só tenho 2000 Então vai demorar muito pra eu comprar alguma coisa aqui O terceiro Você só consegue se você tiver Almas anímicas Sobrando Então você tem que estar num nível razoável E na maioria você tem que ter uns 5 ou 6 heróis Que já estejam no modo 5 estrelas Pra quando você pegar os repetidos Você vender aqui Aqui você vai vender e conseguir um número determinado Pra comprar uma alma de herói Ou um equipamento bom Do herói Essa parte é boa né No de amigos você só vai conseguir naquelas fichas de amigos Lá em baixo Lá no começo Amigos A última categoria Você vai escolher 2 heróis Desses heróis Eles vão representar você E quem for ter um amigo Quem estiver te seguindo Ou estiver pelo mundo afora Sem querer tu estiver na playlist dele Vai escolher teu herói pra ajudar na missão Fazendo isso você vai ganhar 10 pontos de fichas Então cada vez que teus amigos escolher teus heróis Por isso que eu recomendo você fazer uma missão E comprar o herói de algum cara Conhecido teu pra ele ganhar uma ponta mais É 10 mas não é pouquinho Mas já ajuda Com isso você vai ganhando fichas que você vai poder investir nessa volta No caso eu recomendo comprar um frasco de mana Aqui sim Recomendo comprar um frasco de mana E comprar bilhete rápido Mas só faça isso quando você Comprar 24 horas Comprar 24 horas Pega tua recompensa Mais 24 horas Comprar 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 Pronto Se não deu vai guardando Vai guardando os 2, 3 dias Até você poder comprar No próximo categoria Temos da arena Que aqui você vai ganhar nas arenas de batalha Na arena comum E na grande arena Nelas você vai ganhar um acúmulo de fichas de arena Que você vai comprar apenas uma coisa aqui Alma do deus Tir E a alma da Senna Guerreira Senna Isso é a única coisa que vocês vão comprar Pois vocês vão precisar de 6 mil de fichas O resto é órbios Que você vai poder conseguir Nas missões comuns Então eu te recomendo Apenas compre almas aqui Não importa se esteja o Tir ou se esteja a Senna Quando você estiver os dois Aí você vai ficar alternando quem você quer Conects Só com os Conects que você faz Se você tem a Conects do Pocotó Do Pocotó Tu vai ganhar itens que o Pocotó Está te dando No caso O pessoal estava se matando por esse sorvete Que ele dá mais de 10% de vida Máximo E dois turnos de outra coisa Então Esses daqui Vocês não vão gastar Primeiro porque você vai ter que fazer as Conects E Conect é caro Eu recomendo você chegar já no nível bem máximo Ter os heróis mais fortes possíveis Para poder fazer as Conects de 6 e 7 estrelas Ou até mesmo 5 ou 4 estrelas Vai de tua cabeça Além de conseguir as almas Você vai conseguir bastante fichas desse determinado herói E fichas comuns Até aí de boa Qual o problema? Se você fizer 6 e 7 estrelas de Conect Além de você ganhar o dobro de almas Você vai ganhar duas almas Você vai ganhar um número absurdo de fichas Que você vai poder comprar o equipamento aqui E é isso que vai valer a pena futuramente Mas Só futuramente Então de vez em quando Quando você estiver no nível alto Vem aqui Atuar assim óh Tem um sorvetinho Acho que é uma merda Tu diz bem assim né Acho que é uma merda Segura em cima dele Opa Ele dá mais 10% de vida máxima Eu quero Tinha um equipamento aqui Que era um chapéu Eu acho que era um chapéu de sol Que ele dava Restaurava a vida Então o pessoal começou a se matar nos Estados Unidos Buscando esse chapéu E você precisava sempre ter mais chapéus Para poder upar ele Para chegar lá nos 5 estrelas do nível do chapéu Você Tinha que ter muito chapéu Muito mesmo Pois aqui Esses equipamentos São precisos Exemplo De 1 para 2 estrelas Do chapéu Do 2 para o 3 Aí você vai pegar 3 chapéus no nível 2 Eu não sei se é assim Não posso estar enganado Posso estar falando avulso Mas é mais ou menos nessa fase Porque no de 5 estrelas Do chapéu Você tinha que ter 4 No nível 4 Então tu teria que ter 4 chapéus no nível 4 de estrelas Para poder fazer 1 chapéu no nível 5 Então se eu estiver enganado Me corrija no comentário Que eu só estou dando um exemplo Para vocês verem como é que é o grau de dificuldade Não é que no de assalto Você só vai conseguir com as fichas de assalto Que tem lá na torre de Van Halen Lá nessa torre que você vai poder gastar Olha aí ó Minha internet já caiu Seus fila da mãe Voltei Eu ia falar da última lógica da guilda Da torre de Van Halen E também da última lá Mas Parece que o servidor de jogo Estão Os servidores de jogo Estão em manutenção no momento Aguarde o retorno do serviço Tempo final Programado Dia de 2017 Do momento certo Dia 5 Às 5 da manhã Praticamente 2 horas Antes de eu ir trabalhar Eu estou lascado mesmo Bom Para encerrar daqui Eu vou encerrar só na loja E aqui Eu não vou esperar Às 5 da manhã Para gravar de novo não A da torre de Van Halen Só com fichas de Van Halen Só compre equipamentos Não comprem órgãos Na da guilda Você vai ganhar 2 tipos de fichas Fichas douradas Que são para equipamentos raros Armas raras E as fichas comuns Que você vai comprar Bilhete rápido E mana Só isso Que eu recomendo Na outra da mochila Eu não recomendo que vai nada lá Não compre nada lá não Você vai ganhar aos poucos Tudo que tem lá Então O da loja É tudo isso Resumido Pelo visto Eu vou deixar a explicação da arena Em outro vídeo Pois estamos em manutenção Então Agradeço a quem viu o vídeo aqui Desculpa pelas atrapalhadas Que eu tive durante o vídeo Se quiser que eu recomende alguma coisa Ou mostre a alguém aqui Olha Pode me chamar no chat Darkness Procura lá que vai me achar Me chama no chat Eu posso chamar para fazer as gravações Posso chamar para poder colocar uma zoeira Durante o vídeo Tirando isso Quer deixar um comentário? Comente aqui no vídeo De vez em quando estou olhando Se você acha que precisou Faltar explicar isso ou aquilo Deixe no comentário Me explique direito o que você quer que eu diga Que eu trago É heróis É equipamentos Se quiser tudo o que você tiver de dúvida E eu não souber Eu posso perguntar para os meus amigos E vão me explicar E eu trago para vocês simplesmente isso Explicado direitinho Ou não direito Porque eu sou Enfim Meu nome é Dark Dá só um like Não precisa nem curtir Eu não exijo isso É... Se inscreva no canal Se você quiser receber os demais vídeos De vez em quando estou trazendo atualização Estou voltando com o canal Não vou parar dessa vez Muito obrigado Valeu e... Fui